Se a Itapemirim vai quebrar ou não vai, se ela vai se restabelecer ou não vai, se a Gontígio vai botar veículos novos, é problema da Gontígio. Agora, a gente está aqui para dar a notícia, independente de qualquer coisa. Tem gente que simplesmente ignora esse fato. E nós não estamos aqui, repito, para falar mal de empresa. Nós estamos aqui para dar a notícia. Se a notícia é ruim, paciência. Eu já acredito na volta da Itapemirim. Até uns dias atrás eu não acreditava. Eu não acreditava nem mesmo na volta da Caixara. Para mim essa volta da Caixara, porque é o seguinte, eles falaram 45 dias. Passou esses 45 dias, não voltou. E se você parar para pensar, essa volta está sendo feita aos trancos e barrancos. Vamos falar a verdade, pessoal? Vamos falar a verdade. Não adianta eu ficar aqui tampando o sol com a peneira, tá? Essa volta da Caixara, ela foi feita aos trancos e barrancos. Se ela não tivesse sido feita aos trancos e barrancos, ela não estaria usando ônibus de outras empresas, de parceiras. Ela estaria usando ônibus da própria Itapemirim. São CNPJs diferentes, mas da mesma empresa. Ela colocaria um adesivo nos ônibus amarelinho, a serviço da Caixara e operariam com aqueles veículos. Cadê os veículos de dois andares da Itapemirim? Né? Cadê aqueles novos veículos da empresa? Pelo que eu estou vendo, todos foram tomados. Eram veículos que foram financiados ou foram arrendados. Não pagaram, tomaram. Porque eu pensei que ela ia retornar, que a aviação Caixara ia retornar, retornar. Mas com aqueles veículos, os amarelinhos. Porque, de acordo com a última matéria que eu vi a respeito da Itapemirim, pelo UOL, 55 veículos estavam aptos. Estavam aptos a rodar. Então, a partir de amanhã, dia 8, está programada aí uma volta maior. Hoje foi, se eu não me engano, apenas uma linha que estava autorizada a voltar hoje. 7 de setembro. Se eu não me engano, é entre Rio e São Paulo. Hoje, dia 7. Amanhã, dia 8, já está programado linhas para Minas Gerais. Ipatinga, Telflotone, Nanuque. Então, vamos ver quais são os veículos que a Caixara vai utilizar. Se são veículos da Itapemirim, ou se são veículos de parceiros. Porque o meu amigo Júlio Costa, ele inclusive mostrou, hoje na live dele, um veículo, né, caracterizado lá com a marca da Caixara, mas não com as cores da Caixara. Se eles forem usar aqueles veículos ali, é sinal de que, aquilo que eu estou falando aqui há um tempo, que a empresa poderia até voltar, mas voltaria aos trancos e barrancos. Está acontecendo. Se a empresa não tem veículos para voltar, como é que ela vai voltar? Mas, é o que eu falei, um competente está lá tomando conta disso tudo. E ele já mostrou que ela é competente, que ele conseguiu uma coisa heróica, que foi a retomada aí de pelo menos 10 linhas da Caixara. Essas 10 linhas já retornam agora, né? Uma hoje, as próximas a partir de amanhã. E aí, Itapemirim, tem linha aí que eu vou te contar. Eu falo com você que são linhas competitivas demais. Essa linha, por exemplo, Brasília-Belo Horizonte, Belo Horizonte-Brasília, é uma linha que praticamente anda o tempo todo cheia. Porque, neste momento, só quem faz linha para Brasília, via BH, e de Brasília para Belo Horizonte, é a Expresso União. Então, é apenas uma empresa. Olha só, dois grandes centros. Belo Horizonte, terceira maior metrópole do país. Brasília, uma mega cidade. Só tem um concorrente, Expresso União. A mesma coisa aqui em Vitória. Gente, não tem mais concorrência no trecho Vitória-São Paulo. Vitória, Rio de Janeiro, é só Águia Branca. Então, a Itapemirim precisa retornar as suas linhas, pelo menos as principais. A Caissara precisa retomar essa linha, por exemplo, de São Paulo para Vitória, do Rio para Vitória. São linhas importantes. Belo Horizonte e Vitória têm que retornar. E são linhas que vão garantir entrada de capital na empresa. Precisa dessas linhas de volta. Mas, é o que eu falei. Gerir uma empresa, tocar uma empresa, precisa disso aqui. Quem é que vai sentar na cadeira, num guichê para vender passagem? Apesar que hoje, eu falo para você que é uma... É a profissão que, para mim, vai entrar em extinção. Hoje, você faz tudo pelo celular. O celular, você compra a sua passagem, você tem ela ali, mas é imprecedível você ter o bilhete na mão. Vai que você descarrega seu celular. Então, se eles não forem mais contar com um guichê, que coloque pelo menos tótens nas rodoviárias e pelo menos um funcionário para orientar as pessoas que não têm intimidade com aqueles tótens. para imprimir a passagem igual a aeroportos. Então, pessoal, tem funcionários que têm que pagar, tem pedágio que têm que pagar, combustível para o veículo tem que pagar, taxas de rodoviárias, impostos do governo, tudo isso aí é muito dinheiro. É por isso que eu falo da dificuldade da Itapemirim voltar, mas não é impossível. porque se o novo administrador que está lá administrando o grupo Itapemirim conseguiu fazer isso com a Caixara, por que ele não consegue fazer com a Itapemirim que tem linhas importantíssimas? Então, por isso que eu acredito. E o meu amigo Júlio Costa, ele não acredita, mas talvez, por tudo que aconteceu com a Itapemirim, olha, a Itapemirim teve suas linhas suspensas antes da Caixara. Então, pela lógica, a Itapemirim deveria estar voltando primeiro que a Caixara, mas não voltou. Até porque, talvez porque as linhas da Caixara são linhas mais importantes. Esse trecho, por exemplo, Rio São Paulo, é a galinha dos ovos de ouro de qualquer empresa, qualquer uma delas, quer operar nesse trecho Rio São Paulo. E quem opera é a Caixara. Tem outro trecho que eu deixei de falar com vocês aqui que é muito importante e que não voltou ainda, é o trecho para Curitiba, para Porto Alegre. Tem um trecho da Itapemirim entre Brasília e Porto Alegre, não voltou, é um trecho importante. Tem um trecho entre São Paulo e Curitiba, também importante, não voltou. A gente tem que esperar, porque agora que o Piva não está lá mais, quem avacalhou, vamos colocar nas nossas cabeças que quem avacalhou, chama-se Sidney Piva. A Luciano Mais, a Itapemirim, já vem desde 2016, quem quebrou a empresa foi a família Cola. Sim, pessoal, a família Cola quebrou a empresa, faliu a empresa. Quem se lembra aqui dos bons momentos que a Itapemirim viveu com a Caioa, com a Penha, e eles delapidaram todo o patrimônio da empresa. Sobrou pouca coisa. Mas, beleza, eles venderam o grupo para o Piva por um real, um valor simbólico de um real. O Piva prometeu reerguer a empresa e o que ele fez foi meter a mão na empresa. Que todo mundo sabe disso, saiu isso na empresa toda. Porque se ele não tivesse desviado o dinheiro da empresa para abrir uma companhia aérea, olha, a Itapemirim estava aí, mesmo com a dívida, brigando pau a pau com qualquer empresa. porque vocês lembram que a Itapemirim começou a comprar veículos novos, não sei se foi compra ou se foi arrendamento, mas eu só sei que a Itapemirim começou a aparecer com veículos novos, confortáveis, tinha o Dream Bus, o Dream Bus, super confortável, ninguém tinha o Dream Bus. Então aí a empresa começou a mostrar que estava engatinando, estava voltando. aí o Panaca, o Paspalhão, do que ainda chamam ele de empresário, foi lá e inventou criar uma companhia aérea, aérea, no momento de pandemia onde TAM, Gol e Azul reduziu drasticamente seus voos, aí o Piva vai lá e inventa montar uma companhia aérea. E eu queria dar um recadinho para você, o canal Pronto Falei acabou de ganhar esse super presente que está aparecendo aqui na tela, sim, um Playstation 5, só que eu não gosto de videogame, nunca gostei na minha vida, o que nós vamos fazer? Nós vamos rifar esse videogame, cada bilhete que você comprar custa 10 reais, se você comprar 3 bilhetes, vai sair por 22 reais, se você comprar 5 bilhetes, 40 reais, ou seja, você vai sair na vantagem e vai concorrer a esse presentão que está aparecendo aí na tela para você, vai ter um sorteio, serão mil números, você pode entrar em contato com a gente por esse WhatsApp que está aparecendo na tela, pode fazer o Pix que está aparecendo aí na tela também e mandar o comprovante para o WhatsApp, não se esqueça, são mil números, do número 1 ao número 1000, o sorteio vai ser feito depois que bater os mil números vendidos, e o melhor, todo o valor arrecadado com essa rifa vai ser utilizado para ajudar as pessoas que mais precisam, pessoas vulneráveis que estão passando dificuldades nesse exato momento, nessa fase difícil que o Brasil atravessa. Esse sorteio é uma parceria entre o canal Pronto Falei e o canal Fique Sabendo, ou seja, se você é inscrito de um dos canais, você pode participar da rifa, mesmo se você não é inscrito, você pode participar, só de você estar participando e ajudando quem precisa, olha, com certeza, Deus vai dar para você em dobro. Um abraço a todos e boa sorte!